Fera, abração, bom dia, grande gol, maravilha, Romes Xavier, nosso mais vibrante do Rádio Esportivo Brasileiro. Boa semana, Romes, pra você, excelente semana para toda a equipe nossa, para o Kleber Ferreira, para Ana Lívia Dias, Ana Lívia Dias, Moisés Vinícius, enfim, uma boa semana ao nosso ouvinte, ao nosso internauta, ligado e conectado aqui na Band News, com as Feras Esporte, a maior audiência do rádio goiano. E aí, Romes, eu falo sempre em nome da Vedacil, que está sorteando, galera, 20 piques, cada um no valor de 1 mil reais, lá no Instagram da Vedacil. E também eu falo em nome da gigante Center Pisos, que é o shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Gol maravilha, você colocou muito bem aí no início do programa, o Goiás se estacionou, né, nessa 12ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás tem 42 pontos. No momento, o Goiás está a 11 pontos do G4, a 11 pontos do quarto colocado, que é o Mirassol, que tem 53 pontos. E o Goiás está a 7 pontos do Z4. A faixa de rebaixamento da Série C, né, a 7 pontos da equipe da Ponte Preta. E aí, hoje, então, é 8 horas da noite, lá na linda Chapecó, rapaz, estive lá já três vezes, cidade lindíssima. A nossa Chapecó, interior de Santa Catarina, na Arena Condá, 8 horas, o Goiás encara a Chapecoense. A Chape do técnico Gilmar Dalbozo tem força máxima na escalação dela, Romes. E está lutando, né, pela fuga do rebaixamento à Série C. A Chapecoense, que no momento, ela ocupa a 13ª posição, 13ª posição, e tem apenas 2 pontos a mais com relação à Ponte Preta, time que abre o Z4 da Série B do Brasileiro. Lembrando que, após o jogo de hoje, o Goiás vai realizar três jogos na sequência no estádio Ailê Pinheiro, viu, Romes? Na sexta-feira, o Goiás vai receber a equipe do operário, perdão, do Amazonas. Sexta-feira agora é Goiás e Amazonas. Depois, semana que vem, terça-feira, o Goiás recebe o operário e também no sábado recebe a equipe do Guarani. Após a sua mensagem, com maravilha, eu irei abordar a escalação do Goiás para o jogo da noite contra a Chapecoense. Tá bom, então, tá certinho. Valeu, André Rodrigues. Explosão de vendas na Vesa Renault. Quidz, em 2025, mais econômico da categoria. Agora com entrada de apenas 14.990, mais 48 parcelas de 1.449 mensais. Aproveite, na Vesa Renault, Avenida T63, na Praça Nova Suíça. A Goiarte está entre as melhores e maiores indústrias de artefatos de cimento. Ela está pronta para atender você. A Goiarte é uma indústria tradicional de Goiás. São 60 anos de respeito ao mercado. Acesse goiarte.com ou ligue 35453400. Ferrobras, perfis, tubos, telhas, chapas de aço em geral. Faça-se o orçamento no 3237-1010. Siga as redes sociais, Instagram e Facebook. Ferrobras, sua fornecedora de aço em Goiás. São dez e trinta e dois. Vamos voltar com o André Rodrigues e ele fala mais da equipe Esmeraldina e o time que joga hoje. Qual a escalação? Fala aí, André. Fala, cinco maravilhas. Romes, você vê aí em nome da Eurodísel. Eurodísel, tecnologia a seu serviço e do Hiper Moreira. Aproveite, galera, a ascensão natural que é fantástica do nosso Hiper Moreira. Antes da escalação do Goiás, só trazer um detalhe até com relação ao comentário do Kleber Ferreira. Romes, na última sexta-feira eu já estava fora do paralelo. Não tive como trazer essa informação, né? Mas só para somar o que o Kleber Ferreira havia comentado na sexta-feira. O Kleber colocou na sexta-feira. Há um bom tempo eu venho falando que o Brenner Kulano é o melhor centroavante que o Goiás possui no elenco do Goiás, né? E aí, Kleber Romes, após o jogo lá em BH com o América Mineiro, na coletiva, no final da coletiva, o Mancini fez essa meia-culpa, né? Esse reconhecimento que ele errou. Ele chegou à conclusão que, de fato, o Brenner Kulano é o melhor centroavante que ele tem no elenco do Goiás. Então, ele fez essa meia-culpa, esse reconhecimento que ele havia errado, né? Pecado contra o Brenner Kulano. E aí, o Goiás hoje no jogo lá contra o América Mineiro, força máxima para o jogo contra a Chape. Então, o Verdão deverá ter a mesma escalação. Romes, com o Tadeu, o Dieguinho, o Lucas Ibeiro, o Messias e o Sander. Meio de campo com o Marcão, né? O Rafael Gava e Juninho. E lá no ataque, o Paulo Baia, Brenner Kulano e Rildo. Essa é a tendência da escalação do Goiás para um jogão da Arena Condá. Informando a nossa gigante, Center Pisos, que está sorteando, com maravilha, uma moto zero quilômetro para o cliente Center Pisos. Tá legal, tá legal. Valeu, André Rodrigues.